Professora, qual é o tema que você traz hoje para os nossos ouvintes? Uma das consequências do envelhecimento é a perda da memória. Para alguns, ocorre mais cedo, enquanto outras pessoas mantêm a memória e a capacidade cognitiva em idades bem avançadas. E com o envelhecimento da população, vários grupos de pesquisadores ao redor do mundo estão pesquisando meios de retardar a perda da memória. Só lembrando, os dados demográficos já mostram que há no Brasil mais pessoas acima de 60 anos do que crianças com menos de 9. E estima-se que em 2060, 25% da população terá mais de 65 anos. E, portanto, manter a memória funcionando é altamente relevante. E uma nova pesquisa, publicada na revista Nature, identificou uma proteína no líquido cefalo-raquidiano de camundongos que aumentaria a capacidade de memória. A ideia de testar o líquido cefalo-raquidiano, que chamamos de licor, partiu de estudos anteriores que haviam mostrado que a transferência de plasma de animais jovens para idosos parecia ter algum efeito na melhora da sua capacidade cognitiva. E como foi feita a pesquisa? Lembrando, o líquido contém íos e nutrientes que banham o cérebro e a espinha dorsal, e que é essencial para o desenvolvimento cerebral. Mas, com o envelhecimento, ele vai perdendo o seu potencial. E a pergunta que os cientistas queriam responder é se o cérebro de um animal idoso fosse banhado pelo líquido de um animal jovem, será que ele recuperaria a memória? E qual foi o próximo passo, então? Primeiro, eles tinham que submeter os animais a um experimento de impacto que eles pudessem lembrar. Então, eles pegaram 18 camundongos de 20 meses e deram-lhes três pequenos choques na pata, justamente com flechas de luz e som. A ideia é que os animais associassem os flechas de luz e som com a experiência desagradável. Então, eles dividiram depois os camundongos em dois grupos. Oito deles receberam líquido de camundongos de dez semanas e dez receberam líquido artificial para servirem de controle. E depois de três semanas, os animais foram expostos aos mesmos flechas e sons do experimento com choques. E eles observaram, então, uma diferença significativa na reação dos que receberam o líquido de animais jovens em comparação com o grupo controle, mostrando que eles lembravam melhor do experimento. Como a região responsável no cérebro pela memória é o hipocampo, o próximo passo foi tentar entender como o líquido melhorava a memória. Eles descobriram que havia um aumento na expressão de genes em células chamadas de oligodentrocitos, que produzem a mielina, a capa que envolve as conexões nervosas e atuam na conectividade entre os neurônios. Isto é, como os neurônios se conectam entre si. E sabe-se que a melhora da conectividade resulta numa melhora da função cerebral. E qual foi o próximo passo, então? A próxima questão era tentar descobrir qual era a proteína no líquor responsável pelo efeito positivo na memória. Eles identificaram uma proteína que eles acreditavam ser uma boa candidata, chamada de fibroblast cross factor 17, ou fator 17 de crescimento de fibroblastos. E para validar esse achado, eles injetaram somente essa proteína nos camundongos idosos e verificaram que o efeito era semelhante à infusão de todo o líquor. Por outro lado, quando fizeram o experimento oposto, isto é, quando eles bloquearam a ação dessa proteína, os camundongos perderam o ganho da memória. Foi uma pesquisa muito difícil de ser realizada. Em primeiro lugar, coletar líquor de animais tão pequenos como os camundongos não é trivial. Mas se realmente a proteína isolada tiver um efeito positivo na memória, isso poderá ser aplicado a humanos no futuro. E com vista nessa possibilidade, os cientistas não perderam tempo. Já depositaram uma patente. Tomara que dê certo. A recuperação da memória certamente iria beneficiar um número gigantesco de pessoas. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA Com Maiana Zatz